É verdadeiramente inaceitável a seletividade com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem tratado os processos ingressados no Conselho de Ética. E o senhor, ao acolher seis processos contra seis parlamentares mulheres que enfrentaram a votação do marco temporal, assim como homens que também enfrentaram e que foram seletivamente escolhidas por um partido e representações desse partido, que não escondem a sua misoginia, o seu machismo, seja na representação, seja na forma de tratar as mulheres, seja na forma de qualificar a reação das mulheres diante de um ataque sem precedente aos povos originários. O maior ataque desde 1988. E tem um deputado que diz que as mulheres foram movidas pela emoção com uma velha cantilena enfadonha de tentar tratar e desqualificar a presença e a participação feminina no parlamento. Aliás, quando se referia ao processo, se referia sempre aos deputados homens, como se não tivesse o conjunto de deputadas mulheres aqui para se insurgir contra essa representação que é, numa lógica da extrema-direita, cerceamento das liberdades democráticas e da própria luta parlamentar e, sobretudo, seletiva e machista. Mais do que isso, o mesmo deputado que não mostra nenhuma preocupação quando, sistematicamente, os microfones das mulheres na CPI do MST têm sido desligadas. Foram mais de seis vezes, deputada Sâmia. E aí nós não vemos nenhuma indignação ou com os adjetivos que nos desqualificam sistematicamente corredores da Câmara dos Deputados, mas também nas comissões, na tentativa sistemática de interrupções, na tentativa e nas ameaças. Eu mesma fui ameaçada de não acordar no dia seguinte. E é óbvio que esse processo não andou aqui no Conselho de Ética. Não era a V. Exª o presidente, então quero deixar esse registro. Mas aí tudo bem ameaçar de morte uma mulher, dizer que ela não pode acordar, etc. Uma mulher se insurgir junto com outras mulheres, e homens, inclusive, e homens, Célia, diante de um ataque. Causa essa celeuma. E essa tentativa de nos silenciar. Porque o que está posto aqui, e referido pela questão de ordem trazida pelo colega Chico Alencar, e respaldada pelo Mário, quando fez o seu encaminhamento, não acolhido por V. Exª. O que causa espanto é, há 134 dias, os pedidos de cassação de deputados que fizeram apologia aos atos golpistas, não tramitarem no Conselho de Ética em menos de duas horas. O presidente da Câmara aceitou a individualização das peças contra cada uma de nós, expressas aqui. E quando o Conselho decide, dá sequência, essa caça às bruxas, eu acho que é uma boa definição, porque as mulheres, historicamente, inclusive, lá atrás na história, foram caçadas na Inquisição, parecido com o que estão tentando fazer conosco aqui. Mas não vão nos intimidar, não vão nos calar, os machistas não passarão, e nós estamos convictas de estar do lado certo da história, falando as verdades que precisam ser ditas, e ao mesmo tempo, reivindicando o direito das mulheres. Presidente, eu acho que a Câmara tem que definir se é a Câmara Federal ou se é a Câmara do Machismo, porque é disso que se trata, mais uma vez, essa ação coletiva que está sendo movida no Conselho de Ética, seis mulheres de uma vez, e reitero o que disse a deputada Fernanda, Chico, Mário, deputada Adriana, foi uma representação contra seis de uma só vez, e a Câmara e a mesa diretora havia aceito uma representação contra seis parlamentares, algo que é flagrantemente fora do regimento, absolutamente irregular, demonstrando que tem um objetivo político, claro, de tentativa de intimidação. Como é que se aceita uma ação contra seis deputadas de uma vez? Aí, percebendo a gravidade da irregularidade, resolveram voltar atrás e apresentar seis representações individuais, que foi aceita em tempo recorde. Foram quatro horas entre o protocolo e chegar aqui na pauta do Conselho de Ética. Isso nunca tinha acontecido na história do Congresso Nacional. E vejam só vocês, os deputados que efetivamente participaram, incitaram, organizaram os atos golpistas do 8 de janeiro, está há mais de quatro meses, o Lira nem leu. E cito o nome dele porque se trata também de uma ação individualizada contra as deputadas por parte de quem, por algum motivo, não gosta que a gente fale o que a gente acredita no Parlamento. Porque é disso que se trata. Eu também lembro, inclusive, que na votação, na discussão do PL e da fake news, estavam dizendo que nós queríamos calar a liberdade de expressão dos deputados. O mesmo PL. O mesmo PL. O mesmo PL que agora está movendo uma ação. Por quê? Porque a gente se manifestou contra a aprovação do marco temporal. Se utilizou termos que não gostam, sinto muito. Todos os dias, deputada Fernanda, nós somos chamadas aqui de vagabundas, loucas, terroristas, histéricas, barraqueiras. O deputado acabou de dizer que a gente não fez aquilo em sã consciência, que nós somos irracionais, que nós somos movidas pela emoção. Claro, porque desqualificar politicamente uma manifestação durante o plenário só pode ser o quê? Irracionalidade feminina. Loucura feminina. Desequilíbrio feminino. Eu entendo que as nossas manifestações, que as nossas posições incomodem alguns. Isso é estrutural da política brasileira. Aliás, eu acho que essa que é a polarização dada na sociedade brasileira hoje. É a extrema direita que se incomoda com a autonomia, o empoderamento e o fortalecimento da voz, da luta das mulheres. E, por isso, tentam nos intimidar através de uma ação no Conselho de Ética. Tentam, a todo momento, nos calar. Acortaram o microfone na CPI do MST seis vezes, inclusive, o caso está parando na PGR, dada a gravidade da situação. Agora, porque a gente faz uma palavra de ordem no plenário, que, muito bem lembrado pela deputada Fernanda, também foi entoada por homens e nenhum deles está listado nessa caça às bruxas aqui no Conselho de Ética. O que é isso, senão mais uma? E eu digo mais uma porque são inúmeras. Mais uma manifestação de machismo com o agravante de que nós estávamos lutando contra um marco temporal que teve ampla reflexão internacional pela gravidade e o precedente histórico de ataque aos povos originários do nosso país. Para concluir, de fato, se o objetivo é nos intimidar, nos calar, sinto muito. Sinto muitíssimo. Porque nós vamos nos multiplicar cada vez mais. Não só aqui na Câmara Federal, mas no Brasil inteiro. As mulheres estão se levantando e não vão mais parar. Podem nos intimidar, não tem problema nenhum. A gente vai seguir. Valeu. Presidente, peço a atenção de V. Exª, com todo respeito, há sim dois pesos e duas medidas na Casa Legislativa, que é o Parlamento Brasileiro, e eu vou, com todo respeito, dizer por que eu penso isso. Um deputado vai a plenário, comete um crime de transfobia, veste uma peruca, comete um crime previsto em Código Penal, e são 76 dias para esse processo chegar até aqui. Os três poderes são depredados a partir também de incentivo de parlamentares eleitos por essa Casa. Há processo contra eles e são mais de 130 dias em que esses processos não chegam aqui. transfobia pode, chamar de vagabunda pode, chamar de bandido pode, como muitas vezes nós somos chamadas, associando a gente, por exemplo, ao comércio ilegal de drogas, sem nenhuma prova, sem nada. Pode chegar aqui e destruir a Praça dos Três Poderes sem nenhuma responsabilização. Então, o apelo que faço, seu presidente, é um apelo que reitera o pedido dos parlamentares que me antecederam. Porque é um sentimento de indignação. Indignação não só minha, que sou uma parlamentar de segundo mandato, eleita com quase 200 mil votos, a terceira mais votada do meu Estado. Mas é uma indignação da sociedade que está se mobilizando diante do que é a reprodução do machismo, do racismo dentro dessa Casa, seu presidente. O Conselho de Ética, ele devia ter um espaço para garantir o papel desse parlamento. O papel desse parlamento é a divergência de ideias. O papel desse parlamento é a manutenção da democracia, o aprofundamento dessa democracia, mas não conduzido pelo presidente Arthur Lira a uma perseguição a um determinado campo político. E veja, uma perseguição a um corpo, que é um corpo de mulher, nesse país, que é um país que foi o último a abolir a escravidão nas Américas. Esse país que foi marcado pela colonização, que chegou no corpo da mulher indígena, no corpo de nós, mulheres negras. Nós fomos eleitas nesse país que há pouco tempo apenas teve banheiro feminino no Congresso, senhor presidente. Esse país, eu sou mãe de dois, e no plenário sequer tem um trocador para um bebê. Mas nós fomos eleitas com um caminhão de votos. E nós não fomos eleitas para nos silenciarmos. E quando se aprovam matérias que vão avançar duramente sobre os povos indígenas isolados, que vão retroceder na demarcação de terras indígenas, é nosso papel nos posicionar. Quando, na CPI do MST, eu peço mais 30 segundos, como foi possível para todos os deputados, senhor presidente, quando, na CPI do MST, há um relator acusado de facilitar exportação de madeira ilegal, de reunião com garimpo ilegal, meu papel é o quê? É falar. É falar. E veja, nós estamos aqui porque falamos. E os corpos de quem está aqui são corpos de mulheres. Que, olha, talvez eu vou terminar, senhor presidente, talvez vocês não tenham noção que para a gente estar aqui, o trampo que é. Porque para os senhores estarem com o termo passado, com a barriga cheia, com os filhos dos senhores cuidados, há uma mulher fazendo a roda desse mundo girar, senhor presidente. E para a gente é dupla, tripla jornada. Para a gente é um esforço ocupar esse espaço, numa lógica ainda com trabalho reprodutivo. Para concluir. Para concluir. Eu não interrompi o senhor. Por favor. Então, senhor presidente, o que eu peço, o que eu peço, é para que a gente tenha o papel do Conselho de Ética a serviço da democracia nesse parlamento. Não é razoável, é a frase que concluo, 134 dias de projeto parado contra aqueles que depredaram a Praça dos Três Poderes e seis mulheres aqui por se posicionarem contra, sim, uma possibilidade de genocídio contra os povos indígenas.